É isso aí galera, é isso aí rapaziada, hoje é dia 5 ou 4, dia 4, de março de 2022, sexta-feira, que Deus seja louvado, que Deus possa abençoar todos, que Deus dê discernimento e paz a todos, um ótimo dia abençoado, procure fazer o bem, procure ajudar um ao outro, o mundo está louco, um querendo tomar o que é do outro, um querendo matar, um querendo ser mais, poucos querendo fazer alguma coisa e muitos querendo tomar vantagem, muitos querendo tomar vantagem um do outro. É o famoso ditado né, os espertão estão chegando. Tudo bom? E é isso aí, é o que a gente tem que dizer, tem que falar, entendeu? E Deus abençoe a todos.